Estouro, papai! Pega a visão aí, moleque doido! Ai, que delícia! Ai, que delícia! No Sena Júnior! Obrigado, meu Deus, por confiar em mim Eros contrafalando que eu não ia conseguir Com muita fé em Deus eu nunca desisti Trabalhei de noite sempre acredito em mim Quem me viu no passado hoje não me conhece Viveiro humilhado hoje fazendo sucesso Obrigado, meu Deus, eu nunca desisti A vitória chegou e agora tem que me engolir Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir Com os contra que falavam que eu não ia conseguir Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir A vitória chegou e agora tem que me aplaudir Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir Com os contra que falavam que eu não ia conseguir Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir A vitória chegou, agora tem que me aplaudir Pegar a visão aí, moleque doido E estourou, papai! Lucena Júnior Obrigado, meu Deus, por confiar em mim Eros contrafalando o que eu não ia conseguir Com muita fé em Deus eu nunca desisti Trabalhei dia e noite, sempre acreditei em mim Quem me viu no passado hoje não me conhece Primeiro humilhado, hoje fazendo sucesso Obrigado, meu Deus, eu nunca desisti A vitória chegou, agora tem que me engolir Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir Os contra que falavam que eu não ia conseguir Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir A vitória chegou, agora tem que me aplaudir Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir Os contra que falavam que eu não ia conseguir Vão ter que me engolir, vão ter que me engolir A vitória chegou, agora tem que me aplaudir Pegar a visão aí, moleque doido Lucena Júnior Estourou papai Banda na pegada do Raquel Lucena Júnior Lucena Júnior Banda na pegada do Raquel Lucena Que saudade da roça lá do meu sertão Da minha mãezinha e do meu alazão Eu vim pra capital, pra moda eu estudar Pulsar a faculdade, fazer medicina O meu destino foi traçado desde o dia em que eu nasci Papai, cê me perdoe, mas eu tô voltando pra ir Correr nas vaquejadas, nas festas de apartação Canceli a faculdade, eu tô voltando pro sertão Nada de medicina, nada de faculdade Minha vida é pegar boi, ela bota com gado Nasci pra ser vaqueiro, amo minha profissão Correr na vaquejada e botar boi no chão Nada de medicina, nada de faculdade Minha vida é pegar boi, ela bota com gado Nasci pra ser vaqueiro, amo minha profissão Eu amo a vaquejada, eu tô voltando pro sertão Oh meu pai querido, me perdoe, mas é que eu amo a vaquejada de paixão O meu destino foi traçado desde o dia em que eu nasci Papai, cê me perdoe, mas eu tô voltando pra ir Correr nas vaquejadas, nas festas de apartação Canceli a faculdade, eu tô voltando pro sertão Nada de medicina, nada de faculdade Minha vida é pegar boi, ela bota com gado Nasci pra ser vaqueiro, amo minha profissão Correr na vaquejada e botar boi no chão Nada de medicina, nada de faculdade Minha vida é pegar boi, ela bota com gado Nasci pra ser vaqueiro, amo minha profissão Eu amo a vaquejada, eu tô voltando pro sertão Estourou papai, bota na pegada do vaqueiro Luceno Lucena Júnior Ai que delícia Bota na pegada do vaqueiro Lucena Júnior Estourou papai O meu cavalo na vaquejada Tá estourado no meio da mulherada O meu cavalo na vaquejada Tá estourado no meio da mulherada Ai que delícia A mulherada quando vê o meu cavalo Fica toda assanhada querendo nele montar O meu cavalo todo bonito e estiloso Quando lá não rir a mão dela não quer mais parar Olha galopa, galopa No meu cavalo Tá suadinho e ela não quer mais parar Galopa, galopa Devagarinho A mulherada querendo meu cavalinho Vai meu cavalinho Ai que delícia Lucena Júnior O meu cavalo na vaquejada Tá estourado no meio da mulherada O meu cavalo na vaquejada Tá estourado no meio da mulherada A mulherada quando vê o meu cavalo Fica toda assanhada querendo nele montar O meu cavalo todo bonito e estiloso Quando lá não rir a mão dela não quer mais parar Ai que delícia Olha galopa, galopa O meu cavalo tá suadinho e ela não quer mais parar Galopa, galopa Devagarinho A mulherada querendo meu cavalinho Olha galopa, galopa No meu cavalo Tá suadinho e ela não quer mais parar Galopa, galopa Devagarinho A mulherada querendo meu cavalinho Vai meu cavalinho Lucena Júnior Esse é moral Cinco da manhã eu aqui Ainda não consegui dormir Pensando em você Meu grande amor Na cama ainda tá o teu cheiro Impregnado num travesseiro Que naquela noite você deixou Volta, diz que me ama Amor não se engana Cê sabe que eu sou Volta, diz que me ama Amor não se engana Cê sabe que eu sou Loco, louco, 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 louco Eu tô muito louco Por você, amor Loco, louco, 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 louco Lucena Júnior Esse é o canal Cinco da manhã eu aqui Ainda não consegui dormir Pensando em você Meu grande amor Na cama ainda tá o teu cheiro Impregnado num travesseiro Que naquela noite você deixou Volta, diz que me ama Amor não se engana Cê sabe que eu sou Volta, diz que me ama Amor não se engana Cê sabe que eu sou Loco, louco, 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 louco Louco, 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 louco Eu tô muito louco Você é amor Obrigado Eu tô muito louco Eu tô muito louco Comprimindung Comprime Comprime Avô não se engana Amor não se engana